Se por acaso você encontrar com ela, avisa que o mundo girou E aquele sentimento que eu tinha, acabou Eu era tão apaixonado, mas tão apaixonado Que levou dois anos só pra esquecer Mas agora acabou, acabou O tempo que eu desesperava, que eu chorava por amor Pois é, a gente sente, apanha, mas aprende Eu aprendi Segue o baile, toca a vida É pra frente que se anda Vou amar quem me ama Segue o baile Segue o baile Boca vida Se por acaso você encontrar com ela, avisa que o mundo girou É pra frente que se anda Vou amar quem me ama Segue o baile Se por acaso você encontrar com ela, avisa que o mundo girou Segue o baile Segue o baile www.djfernandomixsc.com.br Segue o baile Segue o baile Tchau, tchau.